É rapaziada, finalmente o K-Drop está com um evento novo que é o Galactuar, olha pra vocês verem rapaziada que evento fantástico Como vocês viram aí rapaziada, o K-Drop lançou um novo evento que se chama Galactuar, ele é um evento da Clássica dos mesmos outros eventos Eu acho esse evento simplesmente fenomenal, tá bom rapaziada, porque ele contém pelo menos um jogo de 10 caixas novas, entendeu, algumas caixas mais caras, algumas caixas mais baratas Tem caixa até de 50 centavos em dólares, é algo muito bom né rapaziada, fora também que o evento Galactuar, vamos abrir ele aqui pra gente dar uma estudada E a gente ver como que está funcionando esse sistema, continua com o sistema do passe né, eu vou comprar o passe premium rapaziada, por que eu vou comprar o passe premium? Porque vale muito a pena pra começar, vale muito a pena pra começar, e ó, você já começa ganhando dinheiro mano, caixas, por aí vai, você vai upando seu level e você vai conseguindo fazer a boa, tá bom rapaziada No final desse prêmio você ganha uma caixa de 70 dólares, olha pra vocês verem mano, vale muito a pena, caixa de 15, 16 dólares aqui, entendeu, então tipo assim, se você parar pra avaliar Você pagou 5 dólares no prêmio, fora que você não fica sem pegar o passe free não, tá bom, você vai poder pegar o passe free do mesmo jeito, isso é bom Mas galera, o Keydrop deixou o link na descrição pra vocês, que ele vai te dar 10% de bônus no depósito, e também vai te dar 50 centavos se você abrir a primeira caixa mano, de graça rapaziada Literalmente, 55 centavos, você pode vir cá e abrir uma caixa do Cream, essa caixa aqui, totalmente de graça, tá bom rapaziada Você que já é velho aqui no canal, ou no Keydrop, já conhece bastante sobre o Keydrop, cupom TNXCSGO Você pode recarregar via Pix, via Skins, via vários outros métodos, fácil pra vocês fazerem, brincar, brincar aqui no site, certo rapaziada Esse evento vai durar 36 dias, acho que vai durar bastante tempo, dá pra você fazer bastante coisas boas, certo, e lucrar bastante também Vamos fazer o seguinte rapaziada, eu vou abrir algumas caixas aqui, vou abrir principalmente essa caixa que tá de graça aqui pra vocês com o cupom TNXCSGO, tá bom Primeira caixa, vamos ver o que vai dar, tomei rouco rapaziada, mas tá tudo certo, tá tudo bem, vamos ver, opa, eu nunca vi mano, essa skin aqui mano Ó, deu essa aqui, mas tudo bem galera, tudo bem, porque, pô, é de graça né rapaziada, mas você pode ter uma sorte melhor que eu, pegar uma skin mais bonita Nossa, essa mega aqui é linda né mano, e ainda ganha o saldozinho aqui ó, tá vendo, de pontos, vamos abrir mais aqui pra gente ver De graça né rapaziada, tem injeção na testa, há umas skinzinhas até legais tá rapaziada, gostei bastante tá mano, gostei bastante mais uma E pode vir muito itens legais mano, tipo assim, 100 dólares e muitas outras coisas tá bom Ó, eu quando eu gosto de abrir caixa barata, eu gosto de abrir pelo menos 5, que a certeza do lucro é quase grande 2,50, vamos ver quanto que vai sair disso daí pra mim, 2,50, vamos ver o que que vem pra nós Ó, eu acho que não pagou não, mas, vamos ver, 57 centavos, beleza, não tem problema, gastamos 2,50 Lembrando que tem upgrade também né rapaziada, mas vamos ver, de novo, eu acho que não pagou, 54 Você tá perdendo aí 4 dólares mais ou menos, vamos ver se essa aqui, opa, aí tá vendo, aqui já acho que bateu Já pagou tudo, já pagou tudo o que tava devendo a gente, agora imagina, você vem aqui no Keydrop pela primeira vez Olha aqui mano, que beleza, vem no Keydrop pela primeira vez, toma, na primeira vez, abre uma caixa de ganhar uma USP, uma UMP dessa Ou alguma skin dessa, de grátis, mano, você vai gostar demais, não vai não? E eu acho que você vai gostar rapaziada, então, oia, zerei o game mano, zerei o game, olha aqui Toma, 17 dólares com 2,50 mano, quanto que vale essa AWP aqui velho? Eu não faço ideia, mas eu sei que é caro, 14 dólares rapaziada, ok, caixa extremamente boa Agora eu vou de cara pra caixa que eu acho que é boa, não abri nenhuma caixa aqui tá rapaziada, então eu vou escolher uma caixa aqui Comenta aí rapaziada, se você gostaria de ganhar uma skin que eu abrisse nessa caixa Se você achar uma skin que gostou, comenta aí abaixo qual skin você mais gostou que eu ganhei quando eu abri essas caixas, tá bom? Quem sabe eu não mando pra vocês uma delas, 10 dólares, eu gosto de caixa de 10 dólares rapaziada Tipo assim, olhando com base nas caixas caras, né? Vou abrir 5 agora rapaziada, 5 dessa caixa aqui, vamos ver de qual é que é, se vai pagar, se não vai De 50 dólares né mano, 50 dólares não é pouca coisa né rapaziada, vamos ver aqui Pagou 58 mano, só esse com 45, as caixas de 10 dólares costumam pagar muito rapaziada Principalmente no início de evento tá, vamos lá, vamos ver Opa, eu acho que não vai pagar agora não né, pagou 26, não tem problema não Vamos lá, mas a chance de dropar, mano o cara dropou uma faca de 1500 reais mano Meu Deus do céu véi, tá maluco pai, 25, tá vendo? Quanto não paga, pelo menos paga 50% do valor, isso que eu gosto do Keydrop, tá ligado? Pagou a negócio de novo, boa, nice rapaziada, 60 E aí ganhamos 3500 aqui de bônus aqui ainda mano, dá pra gente gastar na loja Eu vou juntar porque depois eu faço um vídeo pra vocês né, aí eu vou abrir caixas assim, certo? Opa, aqui o conforme, eu não posso gritar muito, mas olha o lucro rapaziada, 67 dólares mano Beleza, então vamos ver se aqui vai pagar, não pagou, mas vamos atualizar ela Vamos ver se o Keydrop tá pagando no upgrade também 2x rapaziada, pra recuperar o que nós gastou, vamos ver se vai pagar Para, 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 pagou mano, easy, easy, já recuperamos O bom do Keydrop é isso rapaziada, além dele pagar 50%, você joga no 2x, recupera o lucro Ou até lucro, entendeu? Vamos fazer um upgrade aqui de meme aqui rapaziada, ó Só isso aqui assim, de lero lero, com uma luva Será que pega mano? Eu acho que não vai pegar Eu ia pegar uma luva só pra finalizar o vídeo, tá ligado? Vamos ver se eu pego uma luva pra finalizar o vídeo aqui Não, vou pegar uma faca mano agora Vou pegar uma faca Se esse vídeo bater aí pelo menos uns 100 likes Uns 300, 400 likes aí Eu sorteio uma faca pra você Nesse vídeo, tá ligado? Nesse vídeo E essa classe aqui Eu gosto de faca Vamos ver se vai pagar Paga por favor, paga por favor, paga por favor Para, 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 para Uma luvinha pra finalizar, ó Será que paga? Toma pai, toma pai, toma pai, toma Boa rapaziada, nice demais A luva é minha E a faca é de vocês Se vocês deixarem o like aí Rapaziada, estou fazendo live lá na Se vocês quiserem ganhar skins de graça Farmar pontos e por aí vai Só seguir lá o DM E é isso aí rapaziada Grande abraço Valeu, falou E fui Tchau